Olá, pessoal, bem-vindos. Então, essa é a nossa segunda aula sobre pipelines. E a gente já teve uma noção superficial de como funcionam os pipelines na primeira aula, né? Então, a gente já falou sobre os estágios, como que a gente trata problemas de dependência, por exemplo, hazards de dados, hazards de controle, né? E hoje, nessa aula, a gente vai dar uma olhada agora como isso funciona no processador de verdade, que é basicamente o processador MIPS, né? Que é o que a gente tem trabalhado em todas as aulas, né? No final, também, a gente vai dar uma olhada em ILP, Instruction Level Parallelism, mas é só uma pincelada. De fato, ILP é um assunto complicadíssimo que mereceria um curso só sobre isso. E se você olhar, por exemplo, o livro do René C. e do Patterson, né? Que a gente está usando o Patterson-René C., né? O René C. e Patterson, que são os mesmos autores, né? Que é o, vamos dizer assim, o livro avançado dessa disciplina. Tem mais de 200 páginas lá que falam sobre isso, né? Então, não adianta a gente querer entrar em detalhes porque não vai ser algo que a gente vai conseguir tratar aqui, tá? Então, vamos então falar sobre Pipelining no MIPS. Como sempre, esses slides, eles estão disponíveis para quem quiser usar Creative Commons. E eles foram baseados no conteúdo do livro Computer Organization Design, The Hardware Software Interface, 5ª edição. Tá legal? Bom, finalmente, Pipelining no MIPS. Então, a gente tinha no MIPS, né? A gente já tinha meio que definido, de certa forma, de uma maneira um pouco informal, não, no anterior, né? Como que a gente ia quebrar cada uma das etapas para produzir um resultado, né? Para cada uma das operações, né? E meio que a gente chegou nessa classificação aqui, né? Então, a gente tem um primeiro estágio aqui do nosso Pipeline, que é o Instruction Fetch. Um segundo estágio, que é o Instruction Decode. Depois, o estágio, que é a Execução, né? Em seguida, o estágio, que é o Acesso à Memória. E, finalmente, o estágio, o Write Back, né? Que pega o resultado e escreve de volta para o banco de registradores, né? A gente já tinha feito essa divisão de uma maneira um tanto informal na aula passada. Bom, só que, o que é que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, uma instrução que faz uma soma, por exemplo, né? Ou, por exemplo, um Branch. Esses dados que a gente precisa, por exemplo, para calcular o Branch, a gente precisa ter o endereço, né? Do PC somado de 4 e passa até o nosso somador nesse ponto aqui. E, dependendo aqui, na entrada de um sinal de controle, né? Que não está aparecendo nessa figura aqui, esse... a gente vai ter, na verdade, o sinal de controle vai estar entrando aqui nesse multiplexador, né? Aqui, para dizer, olha, você vai pegar como resultado o PC mais 4, ou seja, simplesmente roda a próxima instrução, ou vai pegar esse resultado que veio desse azul aqui, né? Que veio desse somador, que é o resultado, por exemplo, de um Branch, né? Então, a gente já tinha esse tipo de coisa, né? Esses dados que iam passando para frente. Só que, a partir do momento que a gente coloca isso para rodar dentro de um Pipeline, aparece algo que a gente não tinha pensado antes, né? O que a gente não tinha pensado antes? Olha só, esse Program Counter aqui, que está vindo aqui, que está sendo encaminhado para cá, quando a nossa instrução, vamos dizer que a nossa instrução é um Branch, então, ela começou a ser executada aqui, daí ela veio para cá, no momento que ela veio para cá, vamos dizer que quando ela estava aqui, né? Esse valor que foi encaminhado aqui fosse 1.004, por exemplo. Vamos dizer que a nossa instrução era 1.000, né? E o valor que foi encaminhado foi 1.004. A hora que essa instrução for para esse próximo estágio, para ser executada, o valor desse valor aqui que está sendo encaminhado, já não vai ser mais 1.004, né? Vai ser 1.008. Por que vai ser 1.008? Bom, porque já entrou uma instrução nova aqui, já passamos mais um ciclo. Então, o ciclo que a instrução que a gente está trabalhando chegou, era 1.000. A instrução pulou para cá, o ciclo que está aqui é 1.004. A instrução pulou para cá, aqui é 1.008, né? Então, esse valor aqui que a gente está precisando, esse valor que está sendo encaminhado que a gente está precisando, o valor dele está mudando. Por que o valor está mudando? Porque estão entrando instruções que estão trabalhando. Isso não acontece só com esse valor aqui. A gente pode também pensar nos registradores que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, chegou uma instrução aqui que a gente está trabalhando, está trabalhando esse valor registrador S0 e S1. Então, está aqui. A saída está S0 e a saída está aqui S1. Então, aqui está S0 e aqui S1. Muito bem. Só que, quando a minha instrução sair daqui e vir para cá, uma nova instrução vai chegar aqui. Essa nova instrução pode estar muito bem trabalhando com S5 e S7. Então, se eu simplesmente encaminhar o resultado do banco de registradores para cá, a hora que a próxima instrução entrar nesse estágio do pipeline, ela estraga tudo que essa aqui estava querendo trabalhar, porque esse valor se perdeu, esses S0 e S1. Então, a gente precisa salvar esse valor em algum lugar. Como que a gente salva esse valor em algum lugar? Bom, o que a gente vai fazer é colocar bem aqui nessas fronteiras, onde tem essas linhas tracejadas aqui, a gente vai colocar um registrador de pipeline. Qual que é o papel do registrador de pipeline? O papel do registrador de pipeline é, toda vez que uma instrução entra nesse estágio do pipeline, esse registrador aqui, ele vai guardar tudo que essa nova instrução que chegou aqui nesse estágio precisa para continuar a execução dela. A hora que essa instrução pular daqui para cá, ela já vem e carrega tudo que ela precisa, as coisas novas e as coisas antigas que ela precisa para funcionar. E a gente vai carregando isso até o final. Então, o que vai acontecer? Chega uma instrução aqui, ela passa para cá e carrega o program counter e a instrução. Ela passa para cá. Bom, ela tem que carregar o program counter, o valor do primeiro registrador, o valor do segundo registrador, e se for, por exemplo, uma instrução que eu use imediato, o valor do imediato já é estendido de sinal aqui, com o sinal. Então, esses registradores que a gente vai inserir aqui nessas fronteiras, eles vão servir justamente para fazer esse carregamento dos valores que as instruções precisam. Mas tem uma outra coisa interessante que está até sendo comentada aqui, que a gente comenta aqui, que é o seguinte, quando esse carregamento está sendo feito da esquerda para a direita, a gente não tem problemas. Agora, se esse carregamento estiver sendo feito da direita para a esquerda, como é o caso desse carregamento aqui, que pega o valor de saída aqui no estágio do writeback e escreve de volta no banco de registradores, aí a gente precisa tomar cuidado. Por que a gente precisa tomar cuidado? Porque a gente tem, eventualmente, aqui uma condição, um hazard, nesse caso aqui um hazard de dados. Porque a instrução que está aqui nesse estágio do pipeline, por exemplo, a instrução que está no estágio de execução ou de acesso à memória, pode estar dependendo do resultado desse valor. Então, a gente tem todos aqueles mecanismos que a gente discutiu na aula passada, de fazer o forwarding ou o bypassing do valor logo na saída da L1, para que a próxima instrução que venha logo em seguida tenha acesso a esses valores, imediatamente. Então, fluxo de dados da esquerda para a direita, não tem problema nenhum. Da direita para a esquerda, a gente pode ter um problema de hazards, que a gente viu na aula passada, algumas maneiras como solucionais. Por exemplo, a gente pode inserir bolhas no pipeline, ou a gente pode inserir aqui um hardware para fazer o forwarding dentro do MIPS. Então, aqui nessa outra figura, a gente já tem mostrado, então, esses registradores de pipeline. E o nome deles, vocês podem ver, é um nome que não é muito imaginativo. A gente tem aqui instruction fetch, instruction decode, que é basicamente, aqui eu estou no estágio de instruction fetch, aqui eu estou no estágio de instruction decode. Aqui eu estou no instruction execute, aqui eu estou no main, e aqui eu estou no wb. E o nome do registrador é basicamente o nome do estágio que está direito, barra o nome do estágio que está à esquerda, desculpa, estágio que está à direita. Simplesmente isso, não tem segredo. Bom, esses registradores, os registradores que a gente fala em registradores, até agora todos os registradores que a gente estava trabalhando tinham 32 bits. Mas e esses registradores aqui? Quantos bits tem cada um desses registradores? Por exemplo, vamos começar pelo IFD. Quantos bits será que tem esse registrador? Bom, vamos ver o que ele precisa guardar. Ele precisa guardar o program counter e ele precisa guardar a instrução. Bom, a gente sabe que a instrução tem 32 bits, né? A gente também sabe que o program counter também é 32 bits. Então, esse cara aqui, ele tem 64 bits, né? É um registrador de 64 bits. Bom, continuamos. Vamos ver o registrador IDEX agora. Qual que é o tamanho desse registrador? Bom, ele passa para frente, ele recebe e passa para frente aqui o program counter, né? Então, já tem 32 aqui que ele vai usar. Aí ele passa para frente os dados que foram lidos do registrador, né? Aqui a instrução pediu. Os dados foram lidos do segundo registrador. E, se for o caso, o imediato de 32 bits que já foi com extensão de sinal já, né? Então, a gente tem aqui 32, que já está até escrito ali, mais 32, mais 32 aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 32. Então, aqui a gente tem 128 bits, né? Tem 128 bits nesse nosso registrador de pipeline. E esse aqui, o EX-Main, qual que é o tamanho desse cara? Bom, esse cara tem aqui já 32 aqui. Aí ele tem esse sinal do zero, né? Que é usado para determinar se é o branch, né? Que é 1 bit. Tem o resultado da LU, que são 32 bits, né? Temos aqui, finalmente, também esse outro registrador aqui, né? Que pode ter vindo direto para cá, né? Que pode ser, por exemplo, o valor que vai ser escrito na memória, né? Tem mais 32 bits aqui. Então, esse registrador tem um valor aqui que vai ser 32 vezes 3, dá 96, né? Mais um, 97, né? 97 bits, né? E, finalmente, esse último cara aqui, ele passa para frente dado foi lido, tem 32 aqui. Ele passa aqui o resultado da LU também, mais 32 aqui, 32, 32. Esse último cara aqui tem o tamanho de 64 bits, né? Então, o que a gente já está vendo aqui é uma maneira bem clara, né? De tipo, entre os estágios do pipeline, a gente precisa de um buffer. A gente precisa guardar as informações que a gente vai precisar para a instrução no próximo estágio. Por quê? Porque nesse estágio, nesse momento, né? No próximo ciclo de clock, já tem uma instrução no estágio anterior. E ela vai atropelar tudo que já estava lá. Então, a gente tem que ir encaminhando essa instrução, né? Junto com os dados que ela precisa de um estágio para o outro do pipeline, tá? Bom, como a gente já falou aqui, de maneira um pouco mais informal, mas... A operação do pipeline, ela funciona ciclo a ciclo, né? As instruções são passadas pelos estágios do DestaPath, né? Então, se você pensar... Lembre daqueles motivões para apagar fogo, né? Que as pessoas estão ali numa fila, todo mundo segurando um balde com água. Aí um pega um balde, passa para o outro. Esse outro pega o balde, passa para o outro. Então, a gente pode pensar cada uma dessas pessoas que estão trabalhando com os estágios do pipeline, né? O trabalho desse cliente é passar o balde para frente. E esse trabalho, né? De que uma pessoa passa para o outro, né? O balde, é o trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso registrador de pipeline de pegar o valor que é necessário para a instrução do estágio anterior para o estágio seguinte, né? E tem duas maneiras, mais ou menos, comuns que a gente usa para mostrar o funcionamento de um pipeline. Uma é um diagrama que mostra um único ciclo de clock, né? Dentro do pipeline. E é interessante porque a gente vê os recursos em uso, né? Para aquele caso. E tem outros diagramas que mostram vários ciclos ao mesmo tempo, né? A gente já mostrou alguns na aula passada, mas a gente vai rever agora para vocês lembrarem um pouquinho como é que é. Então, vamos começar dando uma olhada no single clock cycle diagram, né? Um diagrama em monociclo, para as operações de load e store, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre load, depois a gente fala um pouquinho do store, que é um pouquinho diferente, né? Então, vamos dizer que a gente tem uma instrução de load, que está aqui, né? Que faz o FET, ele está no FET da nossa instrução, né? É nesse estágio que ele está. O que ele está usando? Bom, ele está usando aqui o multiplexador para decidir o que ele vai escrever no PC. Tem aqui um somador, que recebe o valor do PC e soma 4. Tem aqui a memória de instruções, que vai pegar o valor do PC e vai ler a instrução que está naquele endereço, né? E da mesma maneira que a gente já tinha convencionado na aula passada, as coisas que estão sombreadas são sendo usadas, né? Naquele momento. Sombreadas à esquerda estão sendo escritas e sombreadas à direita estão sendo lidas, tá? Então, o que a gente tem aqui? A memória de instruções, ela está sendo lida e está sendo escrita no registrador aqui, FD, para passar isso para frente, para passar a instrução para frente, né? A gente tem aqui o somador, né? Que está escrevendo aqui o resultado da soma também nesse registrador. Ok. Acabou essa instrução, jogo a instrução de load para frente e aqui dentro vai entrar uma outra instrução, não sei qual é por enquanto, mas por enquanto não me importa exatamente qual é essa instrução por enquanto. A gente vai estar se importando com isso agora ou com ela. Estamos no segundo estágio. Nesse segundo estágio, a nossa instrução agora de load, ela está aqui, né? Aqui atrás a gente já tem uma outra instrução, que não importa tanto para a gente agora. Vamos ver o que está acontecendo. Então, nesse estágio eu estou lendo aqui, né? Os registradores do pipeline desse lado. Estou escrevendo desse. Eu simplesmente repasso o program counter para o próximo, porque eu não estou usando, né? Então, não faz diferença, né? Eu simplesmente copio daqui para cá. E aí, aqui no meio, o que eu estou fazendo? Eu faço a decodificação das instruções, leio o banco de registradores e escrevo o resultado da leitura do registrador 1 aqui. Leio o resultado do leitura do registrador 2 aqui. Escrevo o resultado do imediato, caso exista, né? Estendido de sinal nesse cara aqui do meio, né? Próximo passo. Próximo passo, então a gente tem a instruction decode pula para cá, né? Desculpa, a load world, né? Que a gente está trabalhando, que estava no instruction decode. Pula para o terceiro estágio, né? Estágio aqui de execução. Seja lá o que for que a gente tinha aqui no estágio de fetch, vai ser jogado agora para o instruction decode. E a próxima instrução, finalmente, ela é carregada para cá, né? Então, agora a gente está nesse ponto, né? O nosso load está no estágio de execução. O nosso load, ele não usa esse hardware que está aqui em cima, né? Que é o hardware que a gente usa para fazer o branch, né? Então, ele fica sem estar assombreado. Então, a gente lê os dados que vieram aqui do estágio anterior, do nosso registrador de pipeline. O primeiro registrador entra na LU, né? A segunda entrada da LU depende desse MUX aqui, que vai ou pegar o valor do registrador, né? Que foi repassado, ou o valor do imediato, né? Então, esse MUX aqui tem o sinal de controle que chega aqui nele, que determina, baseado na instrução, qual é o sinal, né? Que ele vai trabalhar. Em seguida, aí a gente passa todos os dados de resultado para frente. Então, a gente passa o program counter, passa o sinal zero, passa o resultado da LU, e finalmente passa aqui, né, o registrador 2, né? Por que esse registrador 2 é importante? Porque ele pode ser, por exemplo, o valor do registrador 2, pode ser o valor que a gente quer escrever na memória, por exemplo, né? E ele é repassado aqui. Ok, estamos aqui no nosso quarto estágio do nosso pipeline. Dependendo da instrução, no nosso caso é o load, então a gente vai fazer a leitura da memória, onde? Bom, a leitura da memória vai ser feita no endereço, né, que chegou da LU, cálculo do endereço, né? A gente pega o que foi lido, joga aqui no último registrador de pipeline, repassamos aqui o resultado da LU, né? Porque quem vai decidir se vai usar o resultado da LU, se vai ler o resultado da leitura da memória, é a operação, né, a instrução que está sendo executada, a gente vai determinar isso, né? Então a gente guarda esses dois valores aqui, nesse registrador, e finalmente chegamos no quinto e último valor do pipeline, né? No último estágio do pipeline, que escolhe se a gente está a pegar o valor que veio da memória ou o valor que veio da LU e vai escrever de volta aqui, né, no nosso banco de registradores. Só que aqui a gente tem um problema. Qual que é o problema que a gente tem aqui? A gente pode estar, na verdade, deixa eu sumir aqui por um instante para vocês poderem ler o que eu escrevi, a gente pode estar com o número incorreto do registrador. Por que a gente pode estar com o número do registrador incorreto? Porque, olha só, deixa eu voltar a vida aqui, olha só, a gente não salvou, né, qual é o registrador no qual o dado tem que ser escrito. A gente só salvou os dados ali do primeiro registrador, os dados ali do segundo registrador e o imediato. Mas esse write register aqui, ele está vindo da instrução que acabou de entrar nessa estágio do pipeline. Que pode ser uma instrução que não tem nada a ver, pode ser não, é uma instrução que não tem nada a ver com o nosso load. Nosso load já foi embora, a instrução aqui, a gente já perdeu esse dado. Então, esse write register aqui, tem um bug aqui nesse circuito do jeito que ele está. Por quê? Esse valor aqui é o valor da instrução que está aqui agora, e não o valor da instrução load que a gente está trabalhando, né. Então, o que a gente vai fazer para resolver isso? O que a gente vai fazer para resolver isso? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar e vai pegar esse sinal aqui, né, que veio da instrução, então, esse sinal aqui que veio da instrução, ele vai vir para cá e a gente vai repassá-lo. Igual a gente estava fazendo com os outros, vai repassar, 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 e a hora que chegar aqui, ele volta tudo aqui e entra aqui de novo no write data, né. O que a gente está fazendo com isso? O que a gente está fazendo, na verdade, é, a gente só está repassando o valor porque a gente precisa salvar, porque a instrução que está aqui no estágio, né, de decode, não é a instrução do load que estava aqui fazendo a escrita de volta. Então, esse valor precisa ser salvo, né, e aqui o que a gente faz, a gente simplesmente copia ele, copia, copia, copia e põe de volta. Ele não passa para o somento nenhum, né, fora as cópias que ele vai passando, né. Então, corrigimos esse primeiro problema, né. E agora a gente tem, a gente tinha calculado, né, o tamanho desse registrador aqui, né, a gente tinha calculado antes. Qual era o tamanho que a gente tinha calculado antes, né, então deixa eu ver aqui se eu não apaguei. A gente tinha calculado ele em 128, né, a gente tinha calculado ele em 128. Mas agora a gente tem que colocar mais alguns bits nele. A gente precisa colocar mais alguns bits porque ele precisa guardar o sinal do write register, né. Qual que é o tamanho desse valor que ele tem que guardar? Bom, qual que é o tamanho, né, se você lembrar do formato das instruções, quantos bits um registrador leva para, precisa para ser guardado o número dele? Bom, no momento que a gente não lembrasse, a gente lembra que o MIPS tem 32 registradores. Se a gente quer endereçar 32 registradores, a gente precisa de 5 bits, né. Então aqui, esse registrador que a gente tinha calculado em 128, ele na verdade não tem mais 128, né, ele vai ter 128 mais 5, né, ele vai passar a ter aqui 133 bits, né. Então a gente já está, é, um número que parece não fazer muito sentido, né, no mundo da computação, porque é um número redondo em binário, né, 133. Mas lembra que esses registradores, a gente vai fazer eles com o tamanho específico, né. A gente não vai estar desperdiçando, a gente não vai precisar colocar um negócio de 256 e desperdiçar tudo. Então a gente vai criar ali um flip, 133 flip-ops, né, para guardar esse registrador. A gente vai fazer exatamente do tamanho que a gente precisa. Então não tem muito problema, né, nesse sentido. Tá legal? Então, esse registrador aqui, ele cresceu um pouquinho, né. A mesma coisa acontece com esse aqui, né, esse aqui vai ficar 97 mais 5, né, então esse cara aqui vai para 102. Esse cara aqui vai ficar 64 mais 5, né, então esse cara aqui vai para 69, né, bits cada um. Tá legal? Bom, feito isso, né, resolvido esse problema do writeback, no caso do load, vamos ver no que que o... Está aqui a versão corrigida, né, então deixa eu apagar esse rabisco, para vocês enxergarem o desenho bem feitinho. Então a gente sai daqui da instrução, esse valor é, vem e vem para cá, ele vai repassando, 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 dá a volta e entra aqui de novo. Tá? Bom, a gente viu para o load, vamos ver um pouquinho para o store, né. Aqui eu já estou começando na sessão, no estágio de execução. Por que que eu já estou no estágio de execução? Porque o fetch e o decode são exatamente iguais ao do load, não muda nada, né, não tem nada ali que precisa ser modificado. Aí aqui a gente tem o estágio da execução do store, e aí ele vai fazer esse valor que vai ser passado aqui, né, vai ser passado o write data que ele vai usar, né, e aqui vai ser calculado o endereço, né, onde ele vai ser executado. Esse estágio, então, ele recebe esses dados, ele faz a leitura desse registrador, faz a escrita no nosso, nossa memória, e aí finalmente ele vai para o último estágio. No último estágio, o que o store faz? No último estágio é o write back, né, esse estágio aqui, é o estágio do write back. O que que ele faz nesse estágio, no store? Pensa assim, ele precisa escrever alguma coisa de volta para o banco de registradores, o store? Não. Por quê? Porque o store, se a gente lê do banco de registradores, escreve na memória, ele não escreve nada no banco de registradores. Então, essa instrução, quando ela chegar no último estágio, basicamente, ela não faz nada, né, fica tudo desse jeito assim, não tem nada assombreado, né, porque justamente, ele não faz nada nesse estágio. A gente pode também, né, então, visto isso, né, visto como a gente pode representar passo a passo na instrução no pipeline, a gente também pode representar ela usando um diagrama multiciclos, né, a gente já fez algo parecido com isso, e nessa versão do diagrama multiciclos, a gente está mostrando as unidades, né, cada um dos recursos de hardware que estão usando, estão sendo usados a cada ciclo, né. Então, aqui no eixo horizontal, a gente tem o tempo e ciclos, né, então, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, tal, 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 e no eixo vertical, a gente tem as instruções que estão sendo executadas. Então, a gente tem um load, tem um sub, um add, um load, um word aqui, um outro add, né, e aqui a gente está indicando quais são os elementos que estão sendo utilizados, né, a cada ciclo, né. Então, no primeiro ciclo, o load entra no pipeline, então, ele está usando a memória de instruções, né, está fazendo o leitura da memória de instruções. Aí, no ciclo 2, essa instrução passa, né, para usar o banco de registradores ali, faz a leitura no banco de registradores, e ele, o processador já começa a rodar a instrução de subtração, né, então, a subtração já entrou aqui, já está usando a memória de instruções. Passa mais um ciclo, a instrução é o word, está usando a LU, né, a sub já passa a usar o banco de registradores, e a próxima instrução já entra para ler a memória de instruções. Em seguida, né, a nossa instrução de load word, ela faz aqui o acesso à memória, né, para fazer uma leitura, que é o que a gente precisa, a outra instrução do sub está usando a LU, e aí por aí vai, né, a gente viu esse processo todo na aula passada, né. Uma coisa que é interessante é que, como a gente lê o valor dos registradores na primeira metade do ciclo do clock, e a gente escreve, né, na, na, desculpa, a gente escreve na primeira metade e lê na segunda metade, a gente pode ter coisas desse tipo aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem, né, o banco de registradores sendo escrito, né, pela instrução de carregamento, ao mesmo tempo aqui que ele está sendo lido pela outra instrução de carregamento que está aqui atrás, né. Isso não tem problema, né, porque como cada um ocorre numa metade do ciclo, né, numa parte do ciclo, eles só funcionam nas bordas, né, quando sobe ou quando desce, a borda do ciclo do clock, a gente não tem esse problema de leitura e de escrita. E a outra maneira que a gente já viu isso também é esse outro diagrama, onde a gente não coloca o hardware, né, o recurso de hardware que está sendo usado, mas a gente coloca, na verdade, o estágio, né, que cada instrução está. Então a gente tem aqui, todas as instruções começam com instruction fetch, deslocadas de 1, né, e a gente tem esse diagrama que a gente já tinha visto antes, né. Então aqui em cima continua sendo o número de ciclos para cada um deles, né. Bom, a gente pode também pegar aquele diagrama que a gente estava trabalhando, né, que mostra a instrução indo passo a passo dentro de cada um dos estágios do nosso pipeline e botar todo mundo junto, né. A gente não consegue fazer o desenho igual a gente fez desse jeito, indicando qual unidade funcional tão facilmente, mas a gente poderia, por exemplo, sombriar o que está sendo usado aqui dentro, né. Então a gente tem, por exemplo, no writeback, tem uma instrução de load, na estágio de memória tem uma sub, na execução tem um add, na instruction decode tem um load, na instruction fetch tem um add, né. Então, uma coisa que talvez, assim, dê a impressão é que se você ler da esquerda para a direita, né, que é o que a gente está acostumado a ler mesmo, as instruções vão parecer que elas estão na ordem inversa do que você queria executar. Por exemplo, está aqui a ordem das instruções no tempo. É load, sub, add, load, add, né. Que é load, sub, add, load, add. Nesse sentido, né. Mas quando a gente lê da esquerda para a direita, a impressão é que está do contrário. Mas não está, né. Lembra que a instrução que está mais à direita, mais avançada no pipeline é a primeira instrução que entrou no pipeline, né. Elas são jogadas da esquerda para a direita a cada instante, a cada instante de, a cada ciclo do clock, né. Então, apesar de estar aqui na primeira posição quando a gente está lendo, na verdade, ela é a última que chegou, né. Então, nesse diagrama a gente está mostrando a posição de cada uma delas dentro do nosso pipeline, né. Bom, mas tem uma coisa que a gente não levou em consideração ainda, né. Por exemplo, a gente tem aqui alguns sinais, né, de controle. Por exemplo, vamos falar da LU. A LU tem um sinal de controle aqui que vai dizer qual que é a operação, né, que é para ser executada. Uma soma, uma subtração, um more. O que essa LU vai fazer? Só que esse valor da nossa operação aqui, né, esse sinal de controle que é da LU, ele depende da instrução. Então, mas a instrução e o sinal de controle, eles foram determinados no estágio anterior. Mas no estágio anterior já tem uma outra instrução que é o load, esse aqui é o add. Então, os sinais de controle aqui são diferentes. Então, a gente só tinha carregado os dados de um estágio do outro pipeline, de um estágio do outro pipeline, né, esses registradores, a gente só tinha carregado os dados que importavam para a gente. Mas a gente também vai ter que carregar os sinais de controle. Por que a gente tem que carregar os sinais de controle também? Justamente porque o sinal de controle PLU para fazer uma operação de soma não tem nada a ver com o sinal de controle para fazer uma operação de load. Não tem nada a ver, não, né, eles são diferentes, né, a seleção do Motex aqui, enfim. Os sinais de controle que contralam esse estágio são diferentes dependendo da instrução. E a gente não está carregando, a gente precisa salvar. Por que precisa salvar? Porque nesse estágio aqui a instrução já foi perdida, né, ela já foi decodificada aqui e perdemos tudo, né. Então, lembrando um pouco os sinais de controle que a gente tinha, né, a gente tinha aqui, então, esse sinal de controle aqui que era para dizer se era para escrever ou não no registrador. A gente tem aqui esse sinal de controle que indicava o registrador de destino. Esse cara aqui que fazia o controle da LU, né, tinha o sinal da operação da LU. A gente tinha esse cara que determinava a fonte do segundo a entrada da nossa LU. A gente tinha esse sinal aqui para indicar se era uma instrução de branch ou não, né, para determinar o Program Counter Source para esse MOOCs que está aqui. A gente tinha o sinal de escrita na memória, de leitura na memória. A gente tinha esse outro sinal que determinava se a gente vai pegar o valor vindo da memória ou se vai pegar o valor vindo direto da LU para fazer a escrita aqui, né. Como é que a gente faz, então? Bom, todos esses sinais a gente já sabe logo de cara deles, né, quando a gente decodificou a instrução. Então, no segundo estágio, porque a gente já decodificou a instrução, a gente já sabe o valor de cada um desses sinais. Todos eles já estão determinados. Então, por exemplo, se for uma instrução de load, eu sei que main to register vai ser 1, né, porque eu tenho que escolher o resultado da entrada da saída da memória. Se for uma instrução de store, esse cara aqui, bom, pouco importa, né, porque eu não vou escrever aqui de volta. Se não for uma instrução que é um branch, eu não preciso fazer isso aqui, né. Então, eu preciso carregar o branch daqui para cá. Eu preciso carregar daqui para cá se a instrução é um branch. Mas para saber se esse cara é um branch nesse estágio, tem que carregar a instrução daqui para cá também. Então, o que a gente faz? A gente adiciona mais coisas nos nossos registradores de pipeline, né. Então, a gente ali no estágio de decodificação, né. Então, aqui a gente está no estágio de decodificação. A gente já sabe todos os sinais de controle. A gente encaminha todos esses sinais de controle para o próximo registrador de pipeline. Que encaminha para o próximo registrador de pipeline todos que ele precisa, né. Então, por exemplo, não precisa, por exemplo, o sinal aqui é CX, não precisa. Que encaminha para o próximo registrador de pipeline só o que eles precisam, né. Você pode pensar que começa aqui com um fio bem grosso, né. Que tem um monte de coisas. E aí, conforme ele vai avançando, conforme ele vai sendo usado, ele vai afinando até, chega nesse último cara aqui. E ele só precisa, no final das contas, desse sinal de controle aqui, né. Que é o main to rest. Bom, então, está aqui o nosso pipeline com todos esses carregamentos, né, dos sinais de controle usando os registradores. Então, aqui no StreamCultureFact, a gente não sabe de nada, né. A gente nem leu a instrução, então a gente não tem como saber os sinais de controle. Ele sabe tudo o que ele tem que fazer sem olhar nada. Aí, no próximo passo, né, aí a gente faz a decodificação da instrução e aí a gente tem todos os sinais de controle prontos. A gente passa isso pra frente no nosso registrador. Aqui a gente faz tudo o que precisa, repassa os sinais que são necessários para o próximo estágio, né, e vai fazendo tudo isso. Então, a gente tem aqui nosso pipeline completo, né. Ele tem os sinais de controle, ele tem aqui as unidades que fazem, né, o hardware que faz o trabalho de cada estágio, né, então a decodificação, a execução, acessa a memória e, finalmente, o writeback para cá, tá. A gente não comentou aqui nessa aula como que a gente insere nesse pipeline o controle, por exemplo, para fazer o bypass dos resultados, né, como é que a gente pega o resultado da LU e já joga aqui para o próximo cara que vai chegar. A gente não falou como é que a gente faz esse controle, por exemplo, quando há um hazard de controle, né, quando tem um branch, né, para passar esse dado para trás também e tal, né. Isso tudo tem explicado em detalhes no livro, na sessão 4.7 e, mais ainda, né, na sessão 4.9 o livro também descreve como são tratadas as exceções, né, quando você tem um processador com pipeline, né. O que é uma exceção? Bom, imagine, por exemplo, que você faz uma, que a SLEU faz divisões, por exemplo, e a gente fez uma divisão por zero, né, isso causa uma exceção. Ou, por exemplo, quando o usuário digita uma tecla no teclado, né, isso vai gerar uma interrupção de hardware, né, e aí você tem uma instrução rodando pipeline, o que vai acontecer, né, o que você faz quando dá aquilo lá, né. Isso tudo é tratado na sessão 4.9 do livro, que a gente não vai falar aqui, tá. Se você quiser mais detalhes ainda, né, aí pega o livro do René C. Patterson, que é o livro avançado, que trata com isso em bastante detalhes, né. A gente não vai falar muito aqui sobre como isso é feito, tá. A gente vai olhar, contudo, como funciona o branch predictor, né. Porque a gente falou na aula passada que o NIPs, ele precisa, não só o NIPs, né, os processadores de alto desempenho, eles não podem ficar esperando, eles não podem inserir um monte de bolha na pipeline para decidir se o branch vai ser tomado ou não, né. Então, a gente vai só dar uma olhada como que funciona o branch predictor rapidamente e isso também tem no livro, né, que a gente está seguindo. Então, vamos lá. Tem duas maneiras de fazer um branch predictor, né. A primeira é a maneira estática. O que é a maneira estática? É aquela que a gente comentou na aula passada. É o chuto que sempre vai ser tomado ou que nunca vai ser tomado. Ou se o branch for o endereço mais para frente, eu chuto o que não vai ser tomado e se for o endereço para trás, eu chuto o que vai ser tomado, né. Qual que é a raciocina disso? Se eu tenho um branch no final de um for, que ele tem que saltar de volta para o início do for para fazer a próxima interação, a maior parte das vezes nesse for, né, no final ele vai voltar para o início, né, porque tem mais interações que rodam do que não rodam dentro do for em geral, né. Então, ele chuta o que vai ser tomado, né. Agora, se você tem um outro que salta para frente, pode ser o caso de um if, né. Então, a gente pode chutar, por exemplo, que no caso do if ele nunca vai ser tomado, né. Esse é um preditor estático. Ele simplesmente usa uma regra que é sempre a mesma, né. Mas a gente tem também os preditores que são dinâmicos. O que são os preditores que são dinâmicos? Então, eles usam algum histórico daquele branch específico para tomar uma decisão, né. E por que isso é importante? Quando a gente tem um pipeline que não é tão longo quanto o que a gente viu do MIPS, que tem cinco estágios, né, o custo de você errar, né, o branch incorretamente é muito alto. Por quê? Porque tudo que você fez de maneira especulativa que já está dentro do pipeline vai ter que ser descartado. Então, você perde muito tempo. Então, é muito importante que a gente tenha uma... É muito importante que a gente saiba decidir se o branch vai ser tomado ou não para que a gente consiga adivinhar com uma alta probabilidade de acertar, né. Então, a gente precisa de algo mais certeiro do que se o branch chutar sempre vai entrar, nunca vai entrar, ou vai para frente, vai para trás, né. Então, os branch predictors dinâmicos, o que eles fazem é, para cada branch no seu código, então, para cada branch, por exemplo, a instrução branch ícone no seu código, ele vai montar uma tabela, né. E nessa tabela, ele vai guardar lá informações sobre se esse branch foi tomado, se ele não foi tomado da última vez, ele guarda um histórico. E baseado nesse histórico, ele determina o chute, né, se vai ser tomado ou não, né. Toda vez que a gente chuta errado, a gente precisa fazer uma limpeza do pipeline, né, a gente precisa fazer com que as instruções dentro do pipeline não tenham efeito. Porque lembra, tudo que a gente está rodando de maneira especulativa dentro do pipeline, ela, se a gente errar o chute, a gente tem que desfazer, né. Então, para executar um branch, como é que vai funcionar? Ele vê, eu estou no branch que está no endereço 1000. Ele olha a tabela. Ah, o branch endereço 1000, a última vez que eu passei, ele entrou, né. Ah, então, pode dizer que eu posso chamar, bom, se ele entrou da última vez, vamos dizer que ele vai entrar de novo, né. Então, a gente chuta que vai entrar e começa a rodar as instruções, caso ele tenha entrado. Se for incorreto, aí a gente faz um flush, né, ou limpa, né, o nosso pipeline e roda a instrução corretamente, né. Então, a gente não tem nenhuma penalidade em acertar, mas a gente pode ter uma penalidade no caso de errar, né. O primeiro preditor que a gente vai usar é justamente esse que eu acabei de falar, é um preditor de um bit. Então, ele tem o endereço do branch, né, ele guarda os últimos bits do endereço do branch e ele guarda nesse endereço de branch, a última vez foi tomado, não foi tomado, e ele chuta a mesma coisa, né. O problema desses preditores de um bit, né, que guardam esse print verdadeiro ou falso, foi tomado ou não foi tomado, é que ele erra duas vezes a predição em laços alinhados. Então, eles erram na última interação do laço e erram na primeira interação do laço. Vamos ver por quê. Então, imagina a gente tem um laço externo aqui que tá chamado de outer, né, e um laço interno que tá chamado aqui de inner. Então, a primeira vez que ele entrar no inner, ele vai chutar que não entra, ele vai errar. Por que que ele vai errar? Porque a última vez que ele passou por esse branch foi quando ele acabou de rodar o laço interno a última vez. E quando ele acabou de rodar o laço interno a última vez, ele não tomou. Então, a primeira vez que ele chegar, ele vai chutar que não tomou, vai errar, e depois ele vai começar a acertar. Ele acerta, 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 acerta. Aí, a hora que ele for sair, ele vai errar de novo uma vez. Por que que ele vai errar de novo uma vez? Porque ele chutou a última vez, né, pra cada interação do laço, ele chutou que ele ia acertar, que ele ia entrar, ele acertou, então, ele ficou chutando que ia entrar, sem parar, até que chegou na última interação, ele errou que na última interação ele não entra, né. Então, a próxima vez que ele entrar aqui dentro, ele vai chutar de novo que não vai entrar, não vai errar. Então, a cada interação do laço interno, ele erra duas vezes, né. Pra resolver esse tipo de problema, o pessoal começou a propor preditores de dois bits, né. Como que funcionam os preditores de dois bits? Então, ao invés de simplesmente ser um bit, que eu guardo, a última vez passou e entrou, ou a última vez passou e não entrou, a gente guarda, na verdade, um contador de saturação. Como é que ele funciona? Ele começa, por exemplo, vamos dizer que ele começa aqui, né, no predict taken. Então, ele sempre vai chutar, que vai ser a primeira vez que ele vê um branch na vida, ele vai chutar que o branch vai ser tomado. Se ele acertou e ele foi tomado, beleza, ele continua que ali ele está. Vamos supor que ele errou, e ele chuta, não, não foi tomado, e ele vem pra esse estado aqui. Aí, se ele chutar e acertou, que vai ser tomado, né, ele vai ir pra cá. Se ele chutar que vai ser tomado e errou, ele vem pra cá, né. Então, ele vai andando nesse automato, né, dependendo do resultado do que ele chutou e do estado que ele tá, ele faz uma transição pra outro estado. Essa transição de estados que ele está fazendo aqui, garante como ele só vai começar, como ele só vai trocar a previsão dele. Se ele errar duas vezes, ele garante que, no caso do nosso laço, ele não vai errar, né. Então, o laço vem, vamos dizer que ele erra a primeira vez, mas ele acerta. Na saída, ele vai errar uma vez, tudo bem, mas é pra fazer que ele entrar. Como ele só errou uma vez, ele vai continuar chutando, que ele ainda vai pegar o branch, né. Então, ele vai ficar rodando aqui até que ele vai sair e vai errar uma vez. Então, ele só vai errar uma vez, né, nesse caso. Tá? Existem também alguns preditores bem mais elaborados, né. Então, a gente tem, em hardware, nos processadores mais modernos, a gente tem preditores com correlação, né, que basicamente eles têm dois desses autômatos que a gente tá falando aqui, eles guardam dois desses, né. Um pra quando o branch foi tomado pela última vez e outro pra quando ele não foi tomado pela última vez, né. E aí, o pessoal mostrou que quando você faz essa estratégia, isso traz um aumento significativo do acerto, né. E também temos preditores baseados em torneio, né, que mantém dois preditores pra cada branch. Então, conforme o branch vai executando, esses preditores diferentes, com estratégias diferentes, eles vão se atualizando. Ah, eu chuto o que vai tomar, ah, errei, acertei, errei, acertei. E eles vão mantendo um score, vamos dizer assim, né. E aí, quando ele chega no branch a próxima vez, ele vai escolher o preditor que tem o melhor score. Então, alguns processadores recentes, eles usam esse esquema de torneio, né. Basicamente, você tem várias estratégias pra calcular qual que é o próximo branch, qual que é o, se vai ser tomado ou não o branch, e ele escolhe o preditor melhor, o melhor score baseado no histórico, né, dos acertos e erros deles, né. Tá legal? E aí, gente. Obrigado.